Gravando tudo, ao vivo! Eu sei que foi o amor que fez você me amar Eu sei que esse amor vai fazer você voltar Me espera que a saudade vai bater no coração Enquanto ela bater vai sentir que estou te amando E agora estou sozinho reclamando sua ausência A esperança dos bons ventos te sopra Lembrar de mim e saber que ainda existo E agora estou sozinho reclamando sua ausência A esperança dos bons tempos te toca Lembrar de mim e saber que ainda existo Eu sei que foi o amor que fez você me amar Eu sei que esse amor vai fazer você voltar Me espera que a saudade vai bater no coração E quando ela bater vai sentir que estou te amando E agora estou sozinho reclamando sua ausência A esperança dos bons ventos te sopra Lembrar de mim e saber que ainda existo E agora estou sozinho reclamando sua ausência E agora estou sozinho reclamando sua ausência A esperança dos bons tempos te toca Lembrar de mim e saber que ainda existo E agora estou sozinho reclamando sua ausência 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 Quando é que você vai criar joiço? Quase um mês e terminou comigo Já está com outro Já está com outro Você sabe que não vai durar Na primeira briga você vai ligar Chorando arrependida Pra voltar pra minha filha Porque só quem te suporta sou eu Só quem te aguenta sou eu Quando você ficar nervosa Seu chá de camomina sou eu Sou eu que te aquece no frio Sou eu que preste o vazio Sou eu Sou eu Sou eu O cara que te ama Sou eu Que te acalma na cama Sou eu Sou eu Porque só quem te suporta sou eu Você sabe que não vai durar Na primeira briga você vai ligar Chorando arrependida Pra voltar pra minha filha Pra voltar pra minha filha Porque só quem te suporta sou eu Só quem te suporta sou eu Só quem te aguenta sou eu Sou eu Sou eu Quem te acalma na cama Sou eu Sou eu Sou eu Porque só quem te suporta sou eu Só quem te aguenta sou eu Para fazer piseiro Porrozão Top mil Vou mais enganar Temporas Você nunca traiu Nossa paixão Mas eu trai Eu pisei Eu pisei na porta Eu passei Eu saí com outra Eu transei E te escondi Não estava pegando Sorte Me apaixonei por o Tomou bandido Sabe aquela tua Grande amiga Mas foi só um comento De ilusão Loucura, desespero Ou decisão Perdão Mas o bom Ela é sua amiga Sou apenas Cade Sou Ela guia Em noite Me encanta Não resisti A sedução Já te contei Toda a verdade Da história Você decide Se eu fico Ou vou embora Mas se o réu tiver Não há chance Pra se defender Eu vou dizer Que amarei o som Por você Enquanto aquela sua amiga Mande ela embora De a minha Te enganou Segou meus sonhos Seduziu meu coração Já te contei Te enganou Segundo o meu sonho Segundo o meu sonho Já te contei Toda a verdade Da história Você decide Se eu fico Ou vou embora Mas se o réu tiver Seja que você Seja feliz Encontre tudo Que eu não pude dar Alguém que possa fazer Tudo o que eu não fiz E sai Tão cheio do céu De te amar Mais assim Mais assim Você segue Em frente Sua estrada Tá por aí Desse que eu me vire Por aqui A vida continua Tu vai com Deus Eu também vou Um dia encontrar Meu grande amor Pra mim Saber Você E eu Foi bom Te amar Mas vou De deixar Você Seguir em frente Sua estrada Tá por aí Desde que eu me vire Por aqui A vida continua Tu vai com Deus Eu também vou Um dia encontrar Meu grande amor Você Você Seguir em frente Sua estrada Tá por aí E Desde que eu me vire Por aqui E a vida Continua Tu vai com Deus Eu também vou Um dia encontrar Meu grande amor Um dia encontrar Meu grande amor Hora de sucesso Tá com saudade Tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que eu sou novo Esse coração Quando ela liga Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa No colchão Mas ela roda A cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou Seu esquema preferido Sou seu esquema preferido Ela dispensa balada As amigas Já ficam comigo Porque eu sou Seu esquema preferido Eu sou Seu esquema preferido Tá vendo aí Ela já tá fruta Tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que eu sou novo Esse coração E quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa No colchão E o quê? Mas ela roda A cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou Seu esquema preferido Eu sou Seu esquema preferido Ela dispensa balada As amigas Já ficam comigo Porque eu sou Seu esquema preferido Eu sou Seu esquema preferido Bora gravar mais uma Porrozão Top mil Doce estou te ligando Amor neste momento Mas me fazia farro Me escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa Sei que estou Quebrando Nosso juramento Sei que existe outro Em seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer Estou morrendo Morrendo Por dentro É tanta saudade É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a mim Sem os seus carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites são tão frios E as noites são tão frios E as noites são tão frios Morando em meu peito Morando em meu peito Morando em meu peito Todos me trazem A dor deste amor A dor deste amor Bora pro Rosão Top Mil Gravando mais uma, que é sucesso Oh menina, que bicho te pegou O veneno fez a perda, só a barriga enxurou Oh menina, que bicho te pegou O veneno fez a perda, só a barriga enxurou Mas tudo é medicina, pisado com pé A cobrinha é danada, meu Oh, menina, que bicho, típico O veneno fez efeito, só a barriga enxu Oh, menina, que bicho, típico O veneno fez efeito, só a barriga enxu Já estuda medicina, pisando, pico O pé, tá suado, o ensaio E o ensaio não me beija Já estuda medicina, pisando, pico O pé, tá suado, o ensaio Foi uma cobra que te pegou O veneno fez efeito, só a barriga enxu Foi uma cobra que te pegou O veneno fez efeito, só a barriga enxu Eu disse, foi uma cobra que te pegou O veneno fez efeito, só a barriga enxu Foi uma cobra que te pegou O veneno fez efeito, só a barriga enxu Já estuda medicina, pisando, pico Oh, saudade Visita de uma vez que você quer Se vai embora Ou ficar comigo Pois eu não quero mais viver assim Perto de você e você longe de mim E isso eu não aceito mais E eu aqui tão perto E pra você como se fosse um objeto E você não olha, não toca e não fala nada É surreal viver assim E sem dizer nada por nós dois vou decidir Acabar com tudo é o que eu prefiro Oh, tira embora sem pensar em mim Não se preocupe como vou ficar aqui Pra você sou como nada mesmo Vou levar minha vida sem preocupação Mas fica tudo bem com você ou não Afinal do que adianta insistir Se um não corresponde o outro É paixão de nós E eu aqui tão perto E eu aqui tão perto É surreal É surreal viver assim Então vai minha vida sem preocupação Perceba minha vida sem preocupação Chama no piseiro, o Rosal Top Mil ao vivo O cachorro tá te procurando Minha vizinha tá me esbilhotando E você não dá as caras Você dá pauzinho, eu pedi, eu venho Eu te respeito faz mais de um mês E a casa tá sem graça Olha que barra cê me fez passar Tudo coroa que eu vou falar Se a gente já tinha data marcada O que que eu vou falar pra minha mãe O que que eu digo pro meu pai Não vai ter norinha mais O que que eu vou falar pra minha mãe O que que eu digo pro meu pai E a norinha não vai ser norinha Meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá me esbilhotando Você não dá as caras Você dá pauzinho, eu pedi, eu venho Eu te respeito faz mais de um mês E a casa tá sem graça Olha que barra cê me fez passar Tudo coroa que que eu vou falar Se a gente já tinha data marcada O que que eu vou falar pra minha mãe O que que eu digo pro meu pai Não vai ter norinha mais O que que eu vou falar pra minha mãe O que que eu digo pro meu pai E a norinha não vai ser norinha Oh, norinha Bora de piseiro, tudo ao vivo Porrozão, top mil Bora Você vai achar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite tô em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando Te desejando E você sabe ficar disfarçando Seu marido não nota Eu sei você tava carante Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Cada gente fez amor Você tem meu WhatsApp Enquanto der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vai lembrar da gente E chama que eu vou O sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai achar a porta aberta Para o nosso encontro E o quê? A meia-noite chegou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando Te desejando E você sabe ficar disfarçando Seu marido não nota Eu sei você tava carante Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Se tem meu WhatsApp Quando der vontade E se sentir saudade E se sentir carente Vai lembrar da gente E chama que eu vou No sofá na sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor E se sentir que eu tô te olhando 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 Obrigado.